Pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem que está no Salmo 125 que diz assim Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre Sião é um dos menores montes que fica ao sul de Jerusalém E trazendo essa passagem para o nosso contexto atual O nosso mundo determina quem é forte ou não pela sua estatura Se você é forte ou se você é alto, você se sobressai a quem é menor Você é mais forte do que quem é menor Mas na palavra do Senhor é diferente Deus nos mostra coisas novas através de sua palavra A Bíblia diz que quando nós somos fracos é aí que nós somos fortes E nessa passagem ela fala que quando o Senhor está conosco, não importa o tamanho Não importa a sua estatura, não importa se você tem 10, 5, 2 anos, 20 anos de Evangelho O que importa é que quando você está com o Senhor, é aí que você vai estar forte Então toda vez que pintar um problema, toda vez que surgir um problema na tua vida Lembre-se que quem te fortalece não é o seu tempo de Evangelho Não é a sua estatura física Mas é o Senhor que determina a sua vitória Amém? Então que você se sinta grande na presença do Senhor Que Deus te abençoe Até a próxima